A paz de Deus aí a todos, como que vocês estão, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula, gente. Essas aulas que eu estou fazendo são da apostila de flores do campo. Lembra que a gente fez aquela apostilinha de flores do campo, tá certo? Para a gente estar aí pintando essas belezuras. E eu estou dando algumas dicas de como você pinta flor do campo, qualquer tipo, gente. É o que eu digo sempre. Pessoal, não se apega ao risco, se apega às técnicas, tá bom? Compartilha também aí. Compartilha aí as aulas, compartilha, deixa aí seu like, tá certo? Ó, pessoal, o pessoal aqui está se confundindo porque eu estou colocando essas tintas aqui perto. Mas não é essa tinta, tá bom? Essa tinta aqui é EVA. Eu estou colocando aqui, ó, só porque eu pinto assim, ele inclinado, tá vendo? A minha tábua é inclinada. Aí eu coloco essas tintas para segurar aqui a tábua, tá bom? Mas eu pinto com tinta, ó, de tecido normal, da Acrylex. Até são um absurdo o preço aqui de tinta, gente. Olha isso, ó. Olha lá, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Gente, olha. A mole, como diz o ditado, né? A molezinha, gente, é aqui o valor. Bem caro. Ó, pessoal. E aqui, mais uma florzinha do campo. Eu tenho uma apostila só de flor do campo, tá, gente? A apostila, para quem está iniciando, ela é ótima. Porque é uma flor que você vai ter muita facilidade, tá bom? Ó, o Zap aqui, quem quiser adquirir a apostilinha de flores do campo, só chamar aí no Zap, tá bom? Aí é Zap, só chamar. Tá certo? Ela custa 15 reais. É uma apostila linda e fácil. Vamos lá. Gente, tô bem, graças a Deus. Dormi bastante depois que cheguei da clínica, tô bem, tá bom? Então, gratidão aí pela preocupação de todos. Vamos aqui pegar o pincelzinho. Já vamos logo com o nosso pituar, tá bom? Vamos pegar o nosso pituazinho. E eu vou pegar aqui um verdinho para fazer uma sombra, tá? Um essumado. Gente, o pessoal se pergunta muito como que sabe a cor do essumado. E aí eu já vou tirar essa dúvida para você nunca mais ter. Se eu vou pintar aqui de cores quentes, ó, vermelho, laranja, amarelo. Se eu for pintar o elemento principal de uma cor quente, ó, que são cores quentes, né? Você pinta em volta com uma cor fria para fazer aquele contraste. Repetindo, se você vai pintar a flor principal de uma cor quente, por exemplo, aqui a gente vai pintar ela de amarelo. Então, eu venho aqui com uma cor fria, que pode ser azul, pode ser um lilás, pode ser um verdinho. Entenderam? Você sempre vai fazer essa oposição. Ó, e vamos lá. Vou pegar aqui um verdinho. Pouquinho dele na ponta do pincel. Tiro essa. Gente, tô bem, graças a Deus, tá bom? Estamos aí na luta, né? Hoje fizemos o sétimo gesso, hoje. Aí o médico tá vendo, né, gente? Porque o gesso é conforme o pé vai andando, tá bom? Conforme ele vai andando... Porque quanto mais gesso eu faço, gente, mais fácil é a cirurgia, entenderam? Porque o pé já vai voltando normal. Pra cirurgia ser mais leve, tá? Senão, precisa tirar uma cunha de osso do pé, aí é uma cirurgia maior. Mas com fé em Deus, aí dá tudo certo, tá bom? Obrigado aí a todos também que estão me ajudando aí, colaborando, né, gente? Vamos lá, pessoal. Compartilha, vamos fazer aquele mutirão de compartilhamento, alegria, né? Não importa aí as dificuldades da vida, tá bom? Se pega aí com Deus, que Deus tudo proverá. A gente tem de ter fé, né? Tem de ter fé, acreditar em Deus, acreditar na vida, né? E agradecer a Deus por tudo, né, gente? Agradecer sempre a Deus, ser grato a Deus por tudo. Por cada momento, momento difícil, momento bom. Louva a Deus, tá? Na tristeza, na alegria. Olha lá. E agora, gente, verdinho, folha. Vamos fazer aqui essa folhinha, ó. Isso é pintura pra quem tá iniciando. Pinturinha, quem tá iniciando aí é uma... É ótimo, essas flores. Ótimo mesmo. Quem quiser a apostila, gente, chama aí um desses apps. É a apostila de flor do campo. Ela só tem flores do campo. Vem dez páginas. E dá também pra você usar em forro de cama, tá? Em lençol, que ele vê um gráfico grandão. Ó, preencho aqui. Eu gosto desse verde, gente. Eu acho ele lindo. Ó, e agora, gente? Agora, pessoal. Esse tecido é uma tricoline, tá, pessoal? Professor, o senhor não pinta em sacaria, gente? Eu pinto. É porque como é muita aula que eu faço pra vocês, então eu tenho de... Eu compro um tecido mais em conta, tá bom? Não tem como fazer tantas aulas na sacaria. Ó, e agora você vai fazer o quê, gente? O pessoal aqui tá aprendendo a pintar. Gente, agora é a hora do degradê. Você vai ter de pegar um tom de tinta mais forte, tá bom? Tamanho do essumado. Gente, é 20% do tamanho do elemento, tá bom? Não coloca muito grande. É só para dar uma destacada. Ó, tá vendo? Só 20% do tamanho do elemento, tá bom? Ó, não coloca passando, não. Fica muito exagerado. Muito bom essas dúvidas, tá, gente? Pode perguntar aí. Aí você vai pegar um tom acima desse verde. Vou pegar ele aqui, ó. Pra fazer aqui um sobretom leve, ó. Passei aqui o verde pinheiro. Pincel número 12, né? Aquele meu pincel. Meu companheiro de todas as horas. Do cabo com o meu cachorro com o meu. E eu venho aqui do outro lado, gente. Ó, tinta na ponta do pincel. Ponta. Fica grosso assim. Você pega aqui o excesso, ó. E joga para dentro. Olha que folha linda, né, ó. Linha do meio. Joga o excesso. Já pra dar esse verde bonito. Tinta na ponta. E eu volto. Excesso. Eu jogo para dentro. Olha que linda ela vai ficando. Vamos lá. Faço aqui a mesma coisa. Vamos voltar aqui a nossas aulas, tá, gente? Essa semana eu dei uma parada que eu não tava bem. Tava bem doente mesmo. Essa semana meio... Meio cabisbaixo, né, gente? Meio cabisbaixo. Saudade dos meus animais. Saudade da família. Longe de casa. Essa é de flor do campo, tá? Quando eu for pedir, você vai dizer, ó. Eu quero a postila de flores do campo. Isso aí é dessas flores do campo, gente. Tá? São muitas flores. Tem de três flores juntas. De quatro. Tem pra forro de cama. Ela já nessa postila. Vou pegar agora o marfim, gente, ó. Esquinha do marfim. E jogo aqui. Do lado. E jogo aqui do outro. Ó. Tá vendo? Bem pouquinho, gente. Só aqui, ó. Só pra dar um acabamento, ó. Tá certo? Bem pouquinho do marfim. Pra não tirar esse verde bonito. Tá, ó. Não apagar ele. Então, a gente vê que só um pouquinho na linha do meio. Tá? Só pra dar uma luz. Né? E permanecer esses verdes bonito. Vivo. Ó. Vamos agora, gente. Puxar aqui os arabescos. Tá? Já vamos puxar aqui os nossos arabescos. Ó. Um arabesco que eu acho muito bonito, aqui para cima do botão, é esse aqui, ó. Que eu vou ensinar para vocês. Amém, gente. Pincel. Pincel número 4. Ó. Pincel número 4. Pincelzinho pequeno. Para tecido, tá, gente? Isso é o chato para tecido. E você vem, ó. Segue e passa por cima do botão, ó. E volta. Fica assim esse anzol, né? É muito bonito esse arabesco, ó. E aí você puxa mais alguns, gente. Fazer já aqui o pezinho do botão. Puxa aqui, tá? Puxa mais alguns arabescos. Gente, arabescos. Cuidado também para não exagerar, né? Ó. Puxa aqui. E puxa bem do pé do elemento, ó. Bem de dentro da flor, ó. Aí os nossos arabescos, ó. Bem de pertinho. Coladinho dela. Vamos aqui. Esse aqui eu vou girar. Venho. Giro. E vou sem parar. Cuidado para não parar no caminho. Senão ele fica um pouquinho feio, ó. Joga aqui por dentro. Tá vendo que ele já vai dando um ponderamento, né, gente? Deixando emponderado, ó. Jogo aqui. Só jogando. Tinta na ponta, ó. E você vem aí fazer esses arabescos que vai dar mais boniteza, gente. A pintura, ó. A pintura simples. Já vai ganhando aí, né, mais volume. Então, quando você for pintar aí a apostila de vocês. De fundo. Gente, deixa eu explicar novamente aqui cores de fundo. Na escola. Rapidinho, tá, gente? Na escola vocês aprenderam o que são cores quentes e frias, né? As cores quentes são amarelo, vermelho. É, o vinho. É, esse é a cor aqui que tá mais perto dos vermelhos. As cores que estiverem mais perto do vermelho também são quentes. Já o lilás, como ele tá mais perto do azul, ele é frio. Então, se você for pintar aqui quente, não já é quente, gente? Por exemplo, ó, vamos lá. Deixa eu explicar mais fácil. Como fazer esse fundo? Se você vai pintar a sua casa. O lado de dentro da sua casa, tá? Se você vai pintar ela lá. Por exemplo, um amarelo. Um amarelo? Você vai pintar toda de amarelo. Se você... Aí, o lado de fora, você já não vai querer pintar todo de amarelo. Por quê? Porque vai ficar muito forte. Vai ficar aquela muita informação pra sua vista. Então, quando você pintar aqui essa flor, por exemplo, de amarelo ou de vermelho, a parte da flor mesmo, o elemento principal, tá? Você, do lado de fora, você não coloca uma cor quente. Pra não ficar muita informação pra sua vista, entendeu? Sempre pra dar aquela balanceada. Ó, eu coloquei aqui um verdinho frio. Tá vendo que dá pra sentir, né? Que você, observando aqui, tá aquilo frio. Né? Uma cor fria. E aqui eu vou colocar uma cor quente. Pra chamar agora atenção. Pra ficar esse balanceado. Se eu coloco aqui amarelo e pinto aqui de vermelho, fica muito forte, muita cor quente. Entenderam agora? Vou, gente. O pessoal tá pedindo muita pintura de Natal. Amanhã eu preparo um laço, umas coisas aí de Natal pra vocês. Tá bom? Aulinha pra vocês. Então, agora aqui eu posso pintar qualquer cor quente. Porque eu coloquei aqui uma cor fria. Poderia colocar aqui um azul. Poderia colocar um lilás. Aí aqui agora é onde eu vou chamar a atenção. Se eu pintar aqui uma cor fria, aqui eu coloco um pouquinho de cor quente. Pra tá contrastando. Entenderam bem aí, né, pessoal? É que eu procuro a forma mais fácil pra tá... Pra tá explicando aí. Porque eu também tenho um público idoso. E eu tenho que explicar com cautela. Não. Cor quente, gente. Cor quente, ó. As cores quentes são vermelho. Ó, olha como é quente, ó. Quando você coloca ela aqui, tá vendo que ela já dá, ó? Uma quebrada no verde. Entendeu? Se eu pintar ela aqui de cor quente, aqui eu pinto cor fria. Tá certo? Pintei o fundo de azul clarinho. Fez certo. Porque o caju é uma cor quente. Caju é um vermelho. Então pintou certinho. Olha lá. Vamos pegar aqui amarelo ouro. Amarelo é o quê? Uma cor quente, né? Ó, amarelo remete a sol. Ó, uma cor quente. Ó. Tá vendo? Passo aqui. Ó, aí você vai percebendo que ela vai contrastando, tá vendo? Com o verdinho. Vai fazendo aquela oposição, né, gente? Pra ficar aquilo balanceado. É igual casa, né, gente? A gente, quando pinta a nossa casa, a gente sempre procura deixar uma parede marfim, uma parede neutra, né? Pra não ficar muito, muito forte. A gente não pinta um vermelhão. ó, amarelo ouro. Amanhã eu vou pintar um laço, umas coisas de Natal, tá bom? Aqui com vocês, vocês aprenderem também a pintar laço. Me encobrem, gente. Me encobrem. Tá bom, gente? Professor, cadê o... Cadê a pintura natalina? Eu vou... Eu gosto de pintar, gente. Eu vou fazer uma pintura que dê para ambos, que dê para o Natal e pessoal aí, né, o pessoal que também não pinta pinturas natalina, que dê para ambos, tá bom? Porque eu tenho um público evangélico, tenho um público católico, tá certo? E eu respeito cada um, né? Cada um tem a sua religião, né, gente? Isso aí a gente tem de aceitar. O importante é que você sirva e adore a Deus. Independente, placa de igreja. Olha lá. Certo. Aqui cor quente e agora eu venho para a sombra. Amanhã às 20 horas, tá? Às 20 horas vai ter aqui um laço. Vou fazer um laço com as flores porque serve para o Natal e depois se você quiser vender sem ser no Natal também dá para você comercializar. Olha lá. Eu vou pegar aqui siena natural para fazer a sombra, gente. Essa sombra você vai ver aqui, ó. Volta e vamos fazer diferente. não vamos fazer um lado sim e um lado não, ó. Vamos jogar de baixo para cima, ó. De baixo para cima, ó. Em todas elas, ó. Baixo para cima, ó. Só jogando, ó. De baixo para cima. Super fácil, ó. Baixo para cima. aqui também no botão na parte de baixo. Você joga. Parece flor do campo. É uma delícia de pintar. E o que é que vamos fazer agora? Tricoline, tá, gente? Vamos dar uma vida, gente. Vamos chegar aqui e brincar um pouquinho. Pega um pouquinho do vermelho tomate. Tricoline, tá, gente? Tecido. Vermelho tomate. Vamos dar uma queimadinha, ó. Tá bom, ó. Olha lá, ó. Só para a gente brincar um pouco. Deixar ela mais aquela flor com mais vida. Pouquinho aqui, gente, ó. Você vem fazendo isso. Deixar ela mais quente ainda, né? Uma cor mais quente ainda. Ó. E você dá aquela limpada, tá certo, pessoal? Sempre vai dando essa varrida, ó. Ficar aquela pintura mais lisa. Mais bem acabada. Pessoal, me cobrando aí pintura natalina amanhã às 20 horas, tá bom? Fazer um laço aqui maravilhoso. Deixar o risco aí para vocês. Olha lá. E eu pego aqui um pouquinho por nada, gente. Deus abençoe aí a todos. Ó, e agora, gente, a gente vai com a luz. Para a luz aqui, amarelo canário. Aí você vai pegar de cima para baixo, ó. De cima para baixo. Ó, o pincel está um pouquinho sujo. Eu vou limpar mais um pouquinho. Com o mesmo pincel. Gente, eu uso mais um pincel. Compre um pincel número 10 e 12 que você vai usar mais ele, tá? Eu não gosto de estar fazendo muita troca de pincel. Ó. Para baixo. E aí você limpa, ó. Vai limpando ela aqui, ó. Para um lado e para o outro. Olha que linda ela fica, gente. Ó. Venho aqui para um lado para o outro. Na ponta do pincel. Na ponta. E aí você limpa metade para um lado metade você limpa para o outro. Jogando para dentro. Para ficar essas pétalas uma belezura. Para um lado. Tinta na ponta. Venho aqui. Gente, eu adoro pincel quando está bem acabadinho. Ó. Para um lado. e para o outro. Tá vendo aí a vida que dá, gente? Aí você vê, né? Ó. Uma pintura é uma cor quente. Perceba que ela se solta em cima desse verdinho. O verdinho deu só aquela composiçãozinha, né, gente? Para dar aquela harmonia. Tá vendo? Poderia ser um azulzinho. Porque o que chamou a atenção aqui é a nossa flor. Então, aí vocês já aprenderam como fazer fundo. Se for pintar a flor quente fundo frio. Se for pintar a flor fria coloca o fundo quente. Joga para dentro. Sempre você vai fazendo essa jogadinha para dentro. E olha a vida, né? Que dá. A gente começa ela fica aquilo murchinha depois ela fica essa belezura. Gente, e quem quiser aí a postila de flor do campo só chamar no zap, tá bom? Ó. Deixa eu colocar aqui para dar para ver. Deixa eu colocar o zap mais para cá. Tem uma postila só dessas flores de campo do campo essas florzinhas fácil. Olha que lindo, gente. Entenderam? Vamos lá. Recapitulando aqui rapidinho. Amarelo, ouro. Eu preenchi com amarelo ouro que foi a cor base. Peguei o siena natural para a sombra e queimei o siena natural com um pouquinho do vermelho. Tá bom? Professor, eu posso fazer rosa assim? Pode. Pode. que ela fique uma belezura. Aqui no botão. Ó, gente. Agora vamos para o miolo. Tá bom? O miolo aqui, gente. Eu vou pegar um pouquinho do marfim. Vou passar aqui no meio para dar um volume que eu quero ele meio arredondado. E dou aquela essumada. Pego aqui o marrom ou pode ir com sépia ou marrom. Tá certo? Ó. E você já vem também arredondando, ó. Vamos dar acabamento nele. Vou pegar aqui uma isquinha do meu preto com a cor preta. E venho aqui também em volta, ó. deixar mais escuro. Ó. Não vou completar aqui em cima, tá, gente? E venho aqui dentro também faço essa queimagem com preto. Certo? E tiro aqui um pouquinho do excesso. Eu dou aquela limpada. Vou voltar com o marfim. Tá certo? Dando uma luz dando uma luz a ele. Tô bem, gente. Graças a Deus. Ó. Pega o marfim. Perceba que a gente não usou branco. Ó. Pegar o marfim e eu vou aqui em cima onde eu deixei um pedacinho. Fiz ela aqui e zela se proposital de cabeça pra baixo. A boca de cabeça pra baixo, ó. Tá? Mas aí você pode deixar para cima, ó. E você vai vir aqui embaixo, gente, ó. Embaixo aqui. Deixar um pouquinho também desse marfim. Olha aí. Pega, eu aproveito que eu já tô com o marfim e aqui você coloca suas florzinhas com o marfim também, gente. Ó. Que lindas. Pega, eu já tô com o marfim. Olha que belezura, né, gente? Florzinha que eu tô fazendo com o marfim, tá bom? Não é obrigado só fazer com o branco, não. Colocar mais umas aqui. Gente, não esquece de compartilhar. E agora, pessoal, pega pontinho de tinta, caba do pincel, pontinho do amarelo. Vou pegar esse amarelo mais forte. Cabo do pincel, ó. Tá na época, gente, de usar as tintas dimensional, né? Tinta glitter. O pessoal que trabalha com o Natal é a época de usar as tintas glitter, as tintas dimensionais. É verdade? Olha aí, gente. É uma pintura super básica, simples, e fica lindo, né, gente? Então, é o que eu digo. Pintura não só é aquelas pinturas bem complicadas. Pintura facinha, qualquer pessoa pode fazer. E olha que belezura. Agora, imagina se você fizer várias, assim, numa toalha de banho, né, gente? Numa toalha de banho, num forro de cama, numa passadeira, no guardanapo. Você pode colocar aqui, ó, uma frasezinha. Deixa eu tirar aqui o número, tá? Você pode colocar aqui a frasezinha segunda-feira, terça-feira, e fazer seus panos de pratos dela. Outra dica. Quer fazer um joguinho de semaninha de pano de prato? Qual a cor você tem? Você tem lilás, você tem violeta, você tem todas as cores. Então, faz uma dessa mesma, gente. Faz uma amarela pra segunda, uma vermelha pra terça, uma rosa pra quarta, e assim você faz uma a cada cor pra cada dia da semana. Quem não quer um jogo de cozinha desse, né? Fica uma belezura. Basta usar aí a criatividade, né? Você coloca só o nome aqui. Tem uns estêncil que já vem o nome, você coloca aqui segunda. Aí você faz outra, por exemplo, vermelha, terça, e cada dia você coloca uma cor. Tá bom, gente? Gente, muito obrigado. Muito obrigado por tudo, pela força, pela oração, por estar sempre acompanhando o meu trabalho. Tá certo? Deus abençoe a todos, tá? E orem a Deus por mim, que eu tô precisando bastante. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.